O imaginário do universo infantil, as brincadeiras e o que mais permitir passar pela criatividade de uma criança. São 17 obras do artista plástico João Oliveira. A série marca o retorno dele às exposições individuais, depois de um longo período ausente desse tipo de trabalho. Depois de 15 anos sem fazer uma exposição individual, em campos principalmente, eu estou aqui de volta e essa exposição fica até dia 29 de novembro, entendeu? Espero que todos venham aqui prestigiar porque não vai ficar só aqui, entendeu? Eu já pretendo expandir essa exposição porque eu já tenho mais ou menos uns 30, 35 estudos para dar continuidade a esse trabalho que se chama Criancices. O colorido representa a imaginação. As cores contrastam com os tons escuros para dar destaque ao ponto forte das telas, mistura de fantasia e realidade. Fiquei buscando durante um bom tempo uma forma de colocar numa exposição só o imaginário de uma criança, entendeu? Aquilo que a criança imagina que a gente não consiga ver em cima da matéria que ele está brincando, dos brinquedos. Então, o que ele está pensando, o que ele está fantasiando, isso aí que a gente não pode fotografar com a máquina fotográfica, eu traduzi em pincéis e em pintura. Algumas têm até 1,80m de altura. A reciclagem também ganha espaço. Parte de carretéis de fiação de postes se transformam em telas. Foram quatro meses de trabalho até a conclusão de todas elas. Estou observando uma criança, vejo um ângulo interessante, entendeu? Isso aí eu já viajo e falo assim, não, peraí, deixa eu fazer um croquis, faço um croquis e faço um estudo melhorado. E aí já começo a desenvolver a arte final desse trabalho. E enquanto eu estou fazendo essa arte final, que eu estou terminando esse trabalho, já vem uma inspiração de um próximo e isso vai desencadeando. Quando eu vejo, muitas vezes eu estou pintando cinco, seis quadros ao mesmo tempo, entendeu? Com a mesma temática. Esse é que é o processo de evolução do trabalho. Assim, o artista explora o espaço com textura e diferentes técnicas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?